Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jardim! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração! Lagartixo, corujita, eu acabei de ficar sabendo que nós temos novos vizinhos Aqui na nossa rua, aqui perto de casa Isso mesmo! Parece que novos vizinhos se mudaram aqui pra perto E a gente como é bem... Como posso dizer? A gente é bem educado, né? Somos os pedimestres e somos meninos muito educados Vamos lá dar boas-vindas pra eles, né? Afinal, se eles estão morando aqui na nossa rua Eles vão ser nossos vizinhos e vão conviver com a gente todos os dias E a gente tem que ser legais com eles Pra eles serem legais com a gente, né? Então, vocês ouviram falar de quem é esse novo pessoal Que veio pra morar aqui perto da gente? Não? Você não tem nem ideia de quem é, corujita? E você, Lagartixo? Você sabe quem é? Também não? Você nem tem ideia de quem seja? Ai, ai, tá... Então, eu acho que é melhor a gente sair de porta em porta procurando, viu? Ai, ai, tá... Aqui é onde mora o Joãozinho Hum, aqui mora o Luquinhas Aqui é onde mora o Carlinhos Aqui é onde mora a Camilinha Hum, aqui é onde mora o Douglinhas E aqui... Peraí Pessoal, corujita, Lagartixo Esses não são os cachorros da Patrulha Canina? São todos eles E, olha, eles estão com caixas de mudança Não, não é possível Os cachorros da Patrulha Canina se mudaram pra rua aqui de casa Olha isso, olha isso A Everest Esse aqui é o Rumble O Zuma, a Skye Olha isso O Tracker, o Rocky, o Marshall e o Chase Caramba, que legal Oi, pessoal Eu sou muito fã de todos vocês E cadê... Cadê o Ryder? O líder da Patrulha Canina Olha ele ali! O Ryder também tá ali Caramba, que legal Olha isso O PJ Masks Todos os cachorros da Patrulha Canina estão aqui E o líder deles está ali Que é o Ryder Que maneiro, que maneiro Eu adorei, adorei Nossa Tá, então Pessoal, vocês estão precisando de ajuda com alguma coisa? O Ryder Vocês estão precisando de ajuda com alguma coisa? Vem aqui Nós vamos se apresentar Eu não sei se vocês conhecem a gente Mas olha, o Ryder Esse aqui é o Lagartixo Ele faz parte dos PJ Masks Essa é a Corujita E eu sou o Menino Gato Nós três fazemos parte dos PJ Masks Somos super heróis E combatemos o mal aqui na cidade E eu assisto todos os dias O desenho da Patrulha Canina E agora vocês moram aqui perto Então quer dizer que a gente vai ser muito amigos Não é mesmo? Sim? Ai, ai, caramba Que legal, pessoal Que legal Vocês que estão assistindo o vídeo agora Vocês gostam mais dos PJ Masks Ou da Patrulha Canina? Comenta aí embaixo agora Qual que vocês gostam mais Do desenho dos PJ Masks Sou da Patrulha Canina? Ah, eu gosto dos dois E eu adoro os dois Então eu não tenho preferência de nenhum Mas eu gosto muito dos dois Caramba, que legal Que legal Olha, tá O que vocês estão fazendo, pessoal? Vocês estão terminando de Tirar as coisas da mudança das caixas? Ah, gente, ajuda Gente, ajuda Olha Nossa Olha o tanto de coisa que tem nessa caixa São as casinhas dos cachorros Olha isso São casas de cachorros São oito casinhas Um para cada membro da Patrulha Canina Então é isso que a gente vai fazer Vamos ajudar A fazer a casa Dos membros da Patrulha Canina Tá bom, tá bom Olha, pessoal São oito casas, né? Então a gente vai precisar De um espaço bem grande Para colocar todas essas oito casas Acho que a gente vai ter que tirar Esse jardinzinho daqui Isso, beleza E olha Também tem espaço aqui atrás Olha, gente Olha, gaticho Vamos dar uma olhada Ah, tem espaço aqui atrás Olha, então dá para a gente Colocar as casas aqui também Daí aqui atrás Olha Não, mas é melhor lá na frente Para a gente ficar de olho Nos cachorros da Patrulha Canina Isso mesmo Tá, pessoal Então vamos lá Vamos lá Gente, olha All right E lagartista e corujista Vocês vão me ajudar Olha Aqui fica a primeira Aqui pode ficar mais uma Peraí Deixa eu botar mais uma aqui Aqui Deixa eu ver Agora mais uma Deixa eu ver Onde pode ficar mais uma casinha Aqui Aqui não dá Aqui Isso, isso Aqui Aí, pronto Aqui já tem três casinhas de cachorro E agora Acho que dá para colocar mais uma Bem aqui, né? Isso, isso Mais uma casinha de cachorro aqui Pronto Aqui já tem quatro Agora Desse outro lado De cá dá para colocar mais alguma Vamos ter que tirar essas Essas coisas daqui All right Senão não vai dar A casinha De todo mundo, né? Tá, pera Deixa eu colocar aqui Muito bem Muito bem Tirei Pronto Olha, agora vamos lá Agora Vamos lá Mais uma aqui Agora Deixa eu tirar isso aqui também Duas aqui Isso, muito bem Agora cabe mais uma aqui E Só ficou sobrando uma Que vai ser A última Que pode ser Deixa eu pensar Pode ser aqui, ó Pronto Muito bem Muito bem Agora vamos dividir os cachorros da patrulha canina Olha Então O O Tracker Você vai ficar aqui Isso Essa é a sua casinha de cachorro Tracker Agora O Marshall Você vai ficar nessa casinha aqui Do lado do Tracker Isso Muito bem Agora Zuma Você fica com essa casinha Lá no fundo Isso mesmo Zuma Você vai ficar com essa casinha Bem aqui Muito bem E agora O Rubble Você fica com essa casinha aqui Isso Isso Essa casinha aqui É a sua O Rubble Isso Muito bem Agora Deixa eu ver Everest Everest A sua casinha vai ser essa Bem aqui Vem pra cá Aqui do lado Vem pra cá Isso Muito bem Everest Olha Você vai ficar nessa casinha Bem aqui Essa aqui fica perto da entrada Deixa eu botar Na verdade Na verdade é melhor você ficar nessa Que fica aqui Mais pra cá Né Everest É melhor você ficar mais pra cá Isso Muito bem Muito bem Aqui A casinha da Everest Calma O que Alright Essa aí não é só casa não Aqui é a casinha da Everest Isso Isso mesmo Isso mesmo Pronto Aqui é a casinha da Everest Aí Agora Do lado da Everest Vai ficar Vai ficar O Rocky Isso mesmo Rocky Essa casinha aqui do lado da Everest É a sua Então trata de vir pra cá Agora Porque Essa casinha aqui É a sua Rocky Isso Isso Muito bem Rocky Muito bem Ai caramba Tá Pronto Já estamos quase lá Colocando todos os cachorros da Patriona E agora Só restou o Chase E a Sky Então eles vão ficar nessas duas casinhas Que ficam aqui Do meio Olha isso Muito bem Muito bem Então Sky Essa aqui É a sua casinha E Chase Essa daqui É a sua Trata de vir pra cá Chase Trata de vir pra cá Agora Muito bem Muito bem Isso Isso Sai daí Sai daí Sai daí Peraí Pronto Fica aí Chase Fica aí Caramba Quanta gente Quanta gente Pronto Pronto E agora sim Pessoal Agora vamos terminar de tirar todas essas caixas aqui da frente Deixa eu ver aqui Não tem mais nada Aqui também não tem nada Deixa eu ver Olha Uma picareta e um machado Tá Deixa eu tirar o resto das coisas Aqui não tem nada Aqui também não tem nada E aqui Nossa Tem um monte de coisa da mudança Os móveis do Do Rider A gente também tem que ajudar o Rider Mas olha só Pessoal Olha como ficou As casinhas dos cachorros da Patrulha Canina Olha só Aqui no canto ficou o Rumble E o Zuma Aqui ficou o Marshall Do lado do Marshall Ficou o Tracker Aqui ficou o Chase E a Sky E aqui no canto Ficou a Everest E o Rocky Isso mesmo Que maneiro E agora Vamos entrar aqui na casa Do Rider Para poder colocar os móveis Olha só Tá Temos que tirar esses móveis antigos Aqui né Que era do outro moço Que morava aqui Pois O Rider não vai querer usar Nada disso né Então Vamos tirar tudo isso E colocar os móveis novos Olha só E uma televisão Vamos colocar essa TV Aqui Isso Essa TV fica aí E aqui tem um sofazinho Para assistir televisão Na verdade vamos botar essa TV Mais para cá Para cá acho que vai ficar melhor Porque a casa é pequena né Ai ai caramba Peraí Cadê a TV Alguém pegou a TV aí O que Você vai botar a TV em outro lugar Ou o lagartixo Tá bom viu Tá bom então Deixa eu ver Agora O O vaso Deixa eu ver O vaso tem que ficar aqui né Que aqui é o banheiro Então o vaso tem que ficar aqui Muito bem Agora a cama A cama do Rider Deixa eu ver onde pode ficar A cama do Rider Acho que Pode ficar aqui ó Pronto Aqui vai ser o quarto do Rider E agora Tem a geladeira Que a geladeira tem que ficar aqui na cozinha Então vamos colocar a geladeira Deixa eu ver Vamos colocar ela aqui ó Isso Vamos colocar Uma geladeira E uma máquina De lavar Pronto Isso mesmo Isso mesmo Vamos tirar isso aqui daqui E aqui vai ficar A geladeira E a máquina De lavar Pronto Já colocamos Todos os móveis Do Rider aqui E o que vocês acharam Pessoal Eu adorei Adorei Nossa Ficou muito maneiro Olha só Essa é a nova casa Da Patrulha Carina Que os PJ Masks Ajudaram a fazer E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.